De maneira alguma, você vai sair daqui alegre, aleluia, porque o Senhor está daqui, aleluia. Tá chorando um pouquinho, se você tem um Deus, que maravilha, quem cuida de você, fica de pé, e jamais esqueceu ele. Ele sabe de tudo que você está passando, e cantou de ser que ele está cuidando. Tá chorando um pouquinho, se você tem um Deus, que maravilha, quem cuida de você, fica de pé, ele sabe de tudo que você está passando, e cantou de ser que ele está cuidando. Vai de seguida, lembra de onde você tem, e aonde você chega, lembra de todos o lindamento que você passa, e nem era, nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim, este aí eu vou levantar, e eu te vou colocar a mão, eu vou abençoar. É verdade, eu sou o homem, que cuida de você, meu nome. Vou levantar, tem muita gente que te ama, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer. Deus mandou lhe dizer, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar. Lembra, lembra de onde você tem, e aonde você chegou, lembra de todos o lindamento que você passou, e nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim, mas fala Deus, este aí eu vou levantar, lá do Instagram é dizendo assim, ó, e hoje vou colocar a mão, eu vou abençoar. E aí eu vou levantar, tem muita gente que te ama, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar. Deus mandou lhe dizer, Deus mandou lhe dizer, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar. Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar. Eu creio!